E aí É o É o Mas é bugou o jogo O jogo já bugou É o É o É o É o E aí Tudo bem? Esse vídeo E pra provar por mão do meu amigo Bruno Que eu sou eu Vou ficar no canal Black O jogo atualizou Agora tem a arena do 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 O que é isso? Eu vou pôs a escola, acabei de chegar ali. E aí E aí é bem... Tem. É não muito bom, né? É desespero. É muito difícil de fazer. Aqui, ó. Deixa eu ver no caminho caminho aí. É uma coisa que eu tenho aqui. Aqui, anō. Aó... Vou fazer um minuxismo aqui. Para você. Calorar o clima do Clこれで na minha casa. Estar além do sol, então isso é muito divertido. Eles vão voltar! A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música